Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e os seus filhos vão fazer manobras de moto pelo Natal com o Papai Noel! Não! Sai, 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 sai! Não, não, não! Olha aqui! Eu vou mudar tudo pra papai que você fez no meu irmão, mas... Crianças, olha só! Vocês agora têm que respeitar porque vocês estão na frente do Papai Noel! E ele acabou de dar essa Mystery Machine de presente pra gente de Natal! Eu vou na frente e essa bobalhada não vai comigo! Eu vou na frente e essa bobalhada não vai comigo! Papai Noel, você tá vendo que eles estão sendo crianças muito mal criadas, né? E eles não vão ganhar presente do Natal se eles continuarem assim, não é verdade? Ó, o Papai Noel tá muito bolado com vocês porque ele deu uma missão pra gente hoje pra gente fazer manobras de moto no Natal! Pra gente treinar porque ele disse que esse Natal ele não vai usar treinol com renas, ele vai usar moto! E ele vai ter que sair rampando por todos os lados e tacando os presentes das chaminés! Ah, tá aqui Papai Noel, é de glória e gostei! Sobe aí Papai Noel, sobe aí filhinho! Vamos nessa, vamos nessa, eu vou aqui na frente com você! Eu vou na frente! Vamos! Vai atrás Bebe Aranha, para de encher o saco da sua irmã! Aventuras Natalinas, começando no canal da Gasta! É, dois, dois, vai papai, volta pra quebrar! Yes! Tá, agora a gente vai ter que fazer uma viagem super longa até... Olha, um viado filho! Vai, vai pra frente que é muito viado! A gente vai ter que fazer uma viagem muito longa até a ilha isolada do Polo Norte aqui! Chegamos! Caraca, que rápido papai! Exato! Essa aqui é a ilha do Polo Norte, onde o Papai Noel guarda todos os presentes! Papai Noel, você gosta de guardar os presentes no saco? Eu guardo todos os presentes no meu saco mágico! Ah, que legal, maninha! Ah, bem legal, eu quero presentes no saco! Eu quero que ele guarde você no saco, porque eu não quero mais te ver! Sai daqui! Ah, eu não quero mais te ver! Eu quero mais te ver! Papai Noel, aonde estão as nossas motos, Papai Noel? Olha, tava dando uma olhada no mar! As suas motos estão logo ali acima, à primeira direita! Vocês podem ir lá pegar! Ok, papai, obrigado! Vamos lá então, pessoal, vamos indo! Vamos! Vamos! We're the motos! Eu vou chegar primeiro que você! Não, você é mais linda, você nunca vai chegar primeiro! Eu vou vencer as crianças, eu vou vencer! Não, papai! Só porque você tem pernas maiores! É claro! Yes! Eu vou usar um aqui! Aqui, as motos! Encontramos! Olha as motos! A vermelha vem de estar de perto! Eu vou com o papai, vem de estar perto! Você sabe que a vermelha sempre é do papai! Ah, papai, eu tô com a laranjada! Filha! E o Papai Noel vai ter que ir com você, maninho! Não sabe andar de moto! Não sabe andar de moto! Pessoal, temos um problema! Papai Noel! Raptaram o Papai Noel! Tem alguém querendo acabar com o natal! Deve ser o Grinch! Ou o Grinch! Ou talvez o papainoel.exe! Ah, não fala esse nome! Pelo amor de Deus! Caraca! E agora, o que será que a gente vai fazer para tentar achar o Papai Noel para salvá-lo? Vamos ter que ir na casa do Papai Noel para ver se ele está lá com a mamãe Noel! É verdade! Mas eu não gosto de invadir a privacidade de um casal! A gente nunca sabe o que podemos encontrar! Tá, então vamos fazer o seguinte! Vamos indo até a casa dele! Ele mora aqui no Pó do Norte, né, filho? Tem que ser dançado! Ai, ai! Fazendo manobra, papai! Aqui, ó! Irra! Uhul! Tá, já sei! Irru! E sobe aí, filha! A gente vai ter que procurar aonde que é a casa do Papai Noel agora! Uou! Manobra! Olha, pessoal! Tem um helicóptero! Olha, papai! Agora vai ficar mais fácil para a gente achar o Papai Noel, né? Filha, olha só! Eu te desafio a andar de helicóptero! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Ah, eu te desafio a ficar milionária amanhã! Você quer? Não, filha! Entra no helicóptero e depois você vai até ali no mar, volta e pousa aqui! Aí o Papai vai te dar uma moto de presente para sempre! Ah, você jura? Jura! É o seu maior desafio, filho! Mas eu não gosto de moto! Vai, maninha! Você vai ganhar muito dinheiro! Tá bom! Tá! Eu vou tentar, hein! Mas não deve ser muito difícil, né? Será que a sua irmã vai conseguir, filho? Eu aposto! Vamos fazer uma trollagem com ela! Espera! Esse botão aqui, será que ele vai? Eu acho que vai! Isso, maninha! Isso, filha! Está indo muito bem! Espera! Agora aqui... Aperta o 8! Aperta o E! Aqui! Olha, está vendo? Agora eu vou dar! Ela não sabe nadar! Ela não sabe nadar! Ela não sabe nadar! Não! Não! Eu também! Eu também! Então é que ela... Olha só! Eu não gostei dessa trollagem! Eu não gostei dessa trollagem, tá? Olha aí eu nadando com o filho no sol! Me solta! Me solta! Ai! Olha isso, minha joada! Essa água está bem gelada, né? Pessoal, está muito gelada porque a gente está no Polo Norte e é época de Natal! A gente vai ter que achar o Papai Noel de volta! É verdade! É bom a gente encontrar alguma casa que tem chaminé! Tem! Tem um barco fugindo ali! Eu acho que ele está ali, papai! Sobe aqui! Será que eu... Será que ele está tentando fugir da gente porque o nosso mani é insuportável? Eu sou insuportável? Você que é uma... Parece um tiro limpa na festa do Jicay! Ah, não! O Papai precisa... O Papai precisa... O Papai precisa manter o título! Usar as motos para fazer manobras! Vamos voltar com o Papai! Vamos lá! Vamos! Vamos! Uou! 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 Mãe! Eu não sei! Onde será que o Papai está? Ele está junto com o Horácio ali! Com certeza! Olha o Papai Horácio! Alguém me tira daqui! Eu fui preso! Eu fui preso por esse marginal salafrário! Vamos ver! Vamos ver! Quem é o marginal? É o Papai Noel do mal! Ele está comemorando! Deixa eu ver! O Papai do mal é extra! Olha o Papai está... Papai está... Está pronto! Alguém me tira daqui! Por favor! Mãe os morales! A gente vai ter que pensar! Não sei se ele tem! 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 Obrigado filho! Você me salvou! Salvei o espírito natalino agora! Eu também! Eu também! Eu também! vou matar ele com a minha moto! Vamos matar ele! O Horácio! Ele não está morrendo papai! Acaba com ele! Não! Mas tem que ser bom! Mas assim ó! Toma! Matei o Horácio! Correu! Olha lá! E o Papai Noel! Papai ele morreu! Por que o Papai Noel? Não! Não! Papai Noel! Não! 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 Papai Noel! Não pode ser Papai Noel! Não vá! Não vá! Papai Noel! Não! Papai Noel! Papai Noel! Sem Papai Noel não tem nada! Não! Não tem presente! A gente vai ter que salvar o Papai Noel! Vem papai! Faz aquela sua! Aquela sua! Aqueles seus! Aqueles seus! Aquele seu! Salva-vidas! Aperta! Tá! Tá! Tem que deixar pra lá pra aventura! Pessoal! Deixa o seu joinha! Porque o Papai Noel morreu! Por favor! Deixa o seu joinha! Pra na próxima aventura! A gente vai ver um vídeo que o nome vai ser! Papai Noel morreu! De morto! E a gente vai salvar a vida dele! Até a próxima! Tchau! Tchau! Na vizinha!